O que foi a foi de festa? O que foi o Mestre? É o que foi o Mestre, o Mestre? O Mestre, o Mestre, o Mestre, o Mestre tá cando. Ele ainda taindo a morte, mas o Mestre foi coberto, o Mestre considerado, o Embora da Bahia, O colinário amadurado Morreu no calção da terra Manoel nos refateado E foi disse que o defenso Que mestre Bimba foi chamado Que ia tornar regional Angoneiro respeitado Na vontade de campanheira O homem será lembrado Ele ó meu Deus Camarado Ele ó meu mestre Camarado Ele o Senhor Ele o Senhor Camarado Ele o Senhor Camarado Ele o Senhor Camarado Vai ter Devagar 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 Obrigado. 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 Vem, 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 vem. Música 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 Música